Olá meus amores! Eita que aproveitei hoje aqui do mesmo jeito que eu estava pra gravar outro vídeo A mesma blusa, a mesma maquiagem, porque eu me recusei a tirar, né gente? Me recuso a tirar esse negócio aqui, então vocês vão me ver com a mesma carinha acho que uns dois vídeos, tá gente? O tema do vídeo de hoje, meus amores, minhas lindas, minhas riquezas, é que... Como é que vocês estão, né? Vocês estão bem, graças a Deus, né gente? Eu espero que sim, todo mundo aqui, tá? Um beijo a todos que estão chegando aqui no canal, muito bem-vindo Espero que vocês gostem do conteúdo aqui, é mais falando de perfumes, tá? E sejam muito bem-vindos aqui comigo, ok? Gente, o tema do vídeo de hoje é... Quem é que não gosta de perfumes baratinhos e gostosos? Que tem assim, uma fixação boa, projeção boa e o preço bom? É aquele famoso BBB, né? Bonito, barato, quem não gosta? Diga aí pra mim, minhas lindas, todo mundo gosta porque eu amo, né? Então aqui dos que eu tenho, dos que eu tenho, tá gente? Eu não comprei nenhum, porque assim... A gente tá... é complicado, porque vem muitas pessoas no comentário Suzy teve lançamento tal, tá? Boticário lançou vários, Marrogan lançou vários, Eudora lançou vários Mas é complicado pra gente, gente, que faz vídeo de perfume Tá sempre pra mim, tá? Eu tô respondendo por mim aqui, respondendo por mim É complicado tá sempre comprando perfume todos os dias, toda semana, não dá, tá? Porque a gente tem outras prioridades, a gente tem uma vida aqui por trás da câmera, né? Então realmente fica meio complicado, tem outras contas a pagar, né? Tem uma vida após isso aqui Então sinceramente pra mim não dá ficar comprando perfume sempre Eu queria muito poder estar atualizada aqui e ter todos comigo, todos Todos os lançamentos, mas infelizmente não dá Eudora aqui, aqui perto de mim não tem consultores Eu dou graças a Deus, porque aí não faço besteira É, a Marrogan tem loja aqui, já conheço quase todos, tá? Mas infelizmente agora não dá Porque eu comprei alguns no cartão, dividi em 10 vezes, 6 vezes, 7 vezes A gente divide mesmo, né? Mas vamos pagar o que a gente deve e depois a gente compra outros Então me entenda aí quando vocês veem no comentário Aqui embaixo nos comentários, fala Suzy, faz resenha tal, faz resenha tal A minha vontade é de fazer Mas é que são todos os perfumes que eu já tenho Que, né? Só comprar, só comprar perfume pra fazer resenha Né? Eu deixei de fazer isso Eu não vou fazer mais isso, tá gente? Porque às vezes eu compro só pra fazer resenha Estaciono o perfume lá e aí, né? Não vai dar, porque eu não vou dar conta de usar tantos perfumes E aí, bom, foi isso que eu queria esclarecer com vocês, tá? Só um pouquinho, gente É um perfume que eu queria colocar aqui nessa torna aqui E... e... Eu queria deixar ele de fora, mas agora eu já coloquei aqui Então bora lá, galera O vídeo de hoje é bem super legal, assim Acho que vocês vão gostar do tema Porque são perfumes baratinhos, BBB, né? Bom, bonito, barato Que me custaram baratinhos Um foi eu que ganhei E os outros foram eu que comprei, tá? Tá passando a mulher que vem de beijinho recheado Ai, uma delícia Matheus, quer beiju? Pergunta aí se tem de frango, Teus Uma delícia o beiju recheado Eu tenho que comprar Muito bom Então, gente, bora lá, voltando ao vídeo, né? É a moça do beiju, passando aqui Então eu vim trazer pra vocês dois perfumes super baratinhos, tá? Tem uns aqui que menos de 50 reais você consegue comprar Né? Tem... Enfim, vou mostrar pra vocês logo Pega o dinheiro aqui, Teus Matheus ali Ele vai cortar isso na edição Então, bora lá, gente Eu vou mostrar Eu vou começar com esse daqui Que é um já bem querido E bem falado aqui na minha coleção Que é baratinho Do Avon Eu digo baratinho Porque eu comprei esse perfume aqui por 20 reais Com aquela... Com as construtoras executivas, né? Você compra diretamente na lojinha E pronto, entrega Então esse daqui, gente Foi um achado Foi uma barganha Foi 20 reais esse perfume Esse aqui é o Luisa Bae Luisa Brunet da Avon É um perfume super bom Que eu recomendo pra você que tá em casa Que você tenha Que você reconheça Que você conheça Que você tenha na sua coleção aí, gente Porque é um perfume assim Dignificamente maravilhoso Ele é sensual Ele é doce Ele tem um doce assim Mulherão Então vale super a pena Ter um na coleção É o Luisa Bae Luisa Brunet, gente Muito maravilhoso, tá? E super baratinho 20 reais, gente Pelo amor de Deus Comprei essa coisinha de CML, né? O outro que eu tenho aqui Que tem lugares aí Que tá custando 28, 35 Aqui na minha cidade foi 52 Mas mesmo assim Ainda paguei barato, né? Que é os perfumes da Paris Elyse Esse meu aqui é o Sexy Woman Sexy Woman Ele é similar ao contratipo Ao Lady Million da Paco Rabanne Então por 50 reais Você compra um perfume similar Parecido demais com o original Vale super a pena, gente Muito, vale muito a pena Então eu indico também esse perfume aqui Por ele ser baratinho Por ele ser bom Paris Elyse Vocês sabem aí Que é muito famoso, né? Tem fixação e projeção assim Perfeito na pele Enfim, os perfumes da Paris Elyse São contratipos muito bons no mercado Tá? E eu indico muito Tem lugares mais baratos Tem lugares mais caros Depende aí da região de vocês, tá? Então esse aqui é o Billy Woman É o contratipo do Lady Million Da Paco Rabanne E eu indico muito Olha o tanto que eu já usei, gente Ele é um doce assim Muito gostoso E é similar e parecido demais Com o original, tá? Um outro que eu vou indicar Pra vocês também É o Luz dos Olhos Teus Da Avon Que tem que ter esse aqui, né? Essa linha toda Do Vinicius de Mara Marais de Moraes É muito gostoso Eu tenho o Doce Balance E tenho o Luz dos Olhos Teus É um super investimento Assim, de R$36, R$38 Acho que não tá passando disso Muito gostoso O Luz dos Olhos Teus Assim, sabe? É um doce assim Muito Doce floral Muito gostoso E vale a pena ter, gente Vale a pena conhecer Esse perfume aqui Se você não conhece ainda Folha a revista aí Se tiver na promoção Melhor ainda Se joga nesses perfumes Nessa linha aqui Do Vinicius de Moraes Esse aqui é o Luz dos Olhos Teus Muito bom E eu indico super Quem tem em casa Ama também, né? Porque vem gente nos comentários Falar que tem e gosta Um outro que eu vou indicar também É um da Paris Elyse Que eu tenho aqui Olha que embalagem linda Luxo essa embalagem, né? É um perfume assim Como eu acabei de dizer Da Paris Elyse É a caixinha guardei, né? É o Le Petit Fleur Le Petit Fleur d'Amour Le Petit Fleur d'Amour Da Paris Elyse Ele é o contratipo Do 212 Vip Rosé Só que o 212 Vip Rosé Tem aquela sensação De champanhe Que parece que você Passou champanhe Parece que você tá usando Perfumo com nota de champanhe, né? Tem aquela sensação De você ter passado Espumante na pele Champanhe na pele Esse aqui, gente Só não tem essa nota de champanhe Esse aqui não tem Mas é parecido demais com ele Na minha pele ficou bem parecido Com o original E eu indico muito Os perfumes da Paris Elyse E esse aqui Le Petit Fleur d'Amour Que é o contratipo Do 212 Vip Rosé Muito maravilhoso A embalagem é linda Fica lindo na penteadeira, gente Então, indicado Esse perfume aqui Muito bom O outro que eu indico também É esse aqui Da Benetton Esse aqui eu ganhei De um amigo lindo Ele é um floral limpo Assim, fresco Muito gostoso E são perfumes super baratos Assim, o valor Acessível pra todo mundo Ele tá custando Acho que 110 reais 120 reais Depende do site aí Da tua região Não sei Mas é o Nightly Dreams Da Benetton É um floral limpo Fresco Muito gostoso, gente Me conquistei esse perfume aqui É próprio Para os dias quentes De verão Primavera Ele tá sim Tá valendo Pra essa época do ano aí Tá? Muito bom Apesar que é inverno Já é inverno, né? Mas aqui na minha cidade Nós estamos vivendo Um verão, primavera Então dá pra usar Esse aqui tranquilamente Combina super Para os dias quentes Muito bom E o preço dele São acessíveis, tá, gente? É uma linha também Tem o verdinho Tem o laranja Tem esse rosa aqui Muito perfeito Muito gostoso também Eu amei E é uma dica Assim que eu tô passando Pra vocês De perfumes bons Perfumes que tem Uma projeção boa Fixação boa Não é lá Essas coisas pra 24 horas Tá, gente? Mas são perfumes bons Depois de 5, 6 horas Na pele E aí, né? Conforme cada pele Vocês sabem disso E por último A dica que eu vou passar Pra vocês São os perfumes da Nuance Que são contratipos Perfeitos, assim Similares, perfeitos Eu tenho esses dois Eu tenho três, aliás Esses dois aqui É o 1 Que é o contratipo Do J'adore Já usei bastante, ó Tá vendo? Que já usei bastante E esse aqui é o 45 Que é o contratipo Do Cloé Da Cloé, tá, gente? Então são contratipos Assim, bem parecidos São similares Assim, bem parecidos, tá? Contratipos similares Como vocês queiram aí E eu indico super Esses perfumes da Nuance Gente São de qualidade A embalagem é um luxo O perfume dura Bastante na pele Fixação e projeção Deles, assim É perfeito Eu tenho resenha deles Aqui no canal Tá? E esse aqui é o do J'adore E esse aqui é o do Cloé E eles estão Acho que 90 e poucos reais Mas aí, né? Vai lá Conversa com o Thiago Que eu acredito Não sei se o meu cupom de desconto Ainda tá valendo Eu não sei se ainda tá valendo Mas dá uma conversadinha com o Thiago Entra lá no site, né? Dá uma passeada lá E vê as coisas boas Que tem Tanto os masculinos Como os femininos E aí vocês vão ver Qualquer coisa Digita lá Suzy Rodrigues E vê se ainda tem A porcentagem de desconto Tá, gente? Mas mesmo assim Custando 90 e poucos reais Tá valendo Porque são parecidos demais Esse Cloé aqui, gente Eu tenho o original Como eu já falei em outros vídeos Se você passar os dois Você não sabe Quem é quem dos dois Tá? A única diferença É que o da Nancy Tem a saída mais verde Só Mas o restante Assim, ao passar do tempo Na tua pele Você vai ver Que ele fica praticamente igual E o Jadol Consegue ficar melhor em mim Do que o próprio original Então são perfumes de qualidade Que eu indico muito São contrativos de respeito E eu indico muito Os perfumes da Nancy www.nancy.com.br Vocês vão lá Conversa com o Thiago Que ele é gente boa Vai fazer um precinho bom pra vocês Então foi isso, gente Espero muito que vocês tenham gostado Dessas ideias baratinhas Que eu vim trazer aqui pra vocês Acessíveis ao bolso de todo mundo Eu sei que a crise tá feia O bicho tá pegando, né? O negócio tá ficando complicado Mas aos poucos Chamando por Deus Acho que tem de melhorar Vamos esperar em Deus que sim Então foi isso Se inscreve no canal Se não é inscrito ainda Ative as notificações Aqui do lado Nesse sininho que fica aí Não sei se ele tá aqui Se ele tá aqui Aperta ele duas vezes Que vai aparecer duas asquinhas Em volta dele E aí vocês vão ficar Sabe? Recebendo as notificações Sempre que eu postar vídeo aqui Tá bom, gente? E dá um like Pra me ajudar de igual O canal também, né? Porque quanto mais você dá like Mais o YouTube recomenda E o canal, ó Só tenta desenvolver Um super beijo E até o próximo vídeo Se Deus quiser Bye, bye